Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês veem, meu cenário tá diferente, né? Eu não fiz mais vídeo, né? A continuação da minha história de amor, porque eu fiz uma parada, né? No meu roteiro. Pra vocês que vêm acompanhando o meu canal, sabem a minha perda, a minha grande perda pelo meu amor. Eu tô com mais de quatro anos, quatro anos e poucos que eu perdi o meu José Reis, ainda me sinto lutada. Peço muita força a Deus, todos os dias, né? Porque quando ele chegou embora, né? Eu achei que tudo tinha desabado, como é que eu continuaria? Porque eu vivi quarenta anos com o nome dele dentro de casa. Quem vem acompanhando o meu canal, sabe a forma que eu perdi ele, muito triste. É meu primeiro e único amor. Passei vinte anos à procura dele, pra quem vem acompanhando, né? Pra quem sabe. Eu quero agradecer a todos os meus inscritos. E pra você que não é inscrito ainda, inscrevam-se no meu canal. Muito obrigada a todos. Deus abençoe. Eu não venho gravando vídeo mais todo fim de semana, como eu vinha gravando, né? E é isso aí, gente. Curta o meu canal. Vejam, gente, meus vídeos. Meu primeiro encontro, após vinte anos, que eu procurava o meu primeiro amor, meu José Reis. Vejo aqui a minha história, vejo a minha trajetória. Tá tudo no meu canal. Pra você que é novo, dá uma olhadinha em meus vídeos, quando você tiver um tempinho, tá? Foi uma história bem longa, bem interessante. Viu, gente? Eu tô aqui hoje embaixo de um pé de limão, gente. O pé de limão tá assim. Não sei o que tá acontecendo com ele. Que amanhece o dia, as flores. Tá tudo no chão. Então, veja, gente, esse pé de limão, a gente abastece todos os amigos, assim, com limão. Porque o sol tá muito quente, tá assim, bem... Não tá ensombreado, né? Não dá pra ver direito, né? Ele tá assim, bem ruimzinho. Ele secou uns galhos. A gente cortou, tirou a metade. Ele tá cheio de flor, assim, criando já limão. Aqui é um pé de maracujá. Olha como tá aqui a situação. Os bichos estão comendo as folhas. Não tá indo pra frente. Ele tá crescendo. O pé de maracujá tá subindo ali no pé de goiaba. Pézinho de goiaba que eu tenho aqui, olha. Agora que tá ficando verde, né? Tava quase morrendo também. Olha aqui os limãozinhos, olha. Tô pequenininho ainda. Eles não tão crescendo. As flores tão caindo bastante. Deixa eu mostrar aqui o chão pra vocês. Como é que tá? Olha aqui caindo limão. Não sei o que tá acontecendo. Tá caindo. Parece algum bicho que tá cortando. As flores. Muita folha no chão. Gente, olha. Tá sujo. Eu pelejei pra mim conseguir varrer esse quintal hoje. Tá muito quente. Muito, muito. Muita folha no chão. Eu tô tentando descobrir o que é que tá derrubando as flores dele. Olha as florzinhas lindas aqui, olha. Olha, do limão. Manhã, estudia. Assim, a coisa mais linda do chão. De flor e folha. E aí, hoje eu tô gravando meu vídeo aqui. Pra vocês verem. Eu tô vendo algumas formigas lá em cima, viu gente? Gente, como tá caindo folha? Florzinhas. Então, gente linda. Pra mim é um prazer estar conversando com vocês sobre o meu canal. Curtem. Vejam meus vídeos passados. Olha o sol, gente. Olha o sol como é que tá. Eu tô aqui hoje. Aqui no quintal. Eu nunca mais fiz cenário. Nunca mais tive tempo. Tá uma correria. Como eu falei, né? Jogo vídeo quando eu posso. Pra não acabar com o meu canal, viu? Vejam um pouquinho meus vídeos. Vejam a minha história. Minha trajetória toda. 20 anos de procura do meu amor. Vocês vão ver como que foi. Meus inscritos, obrigada. Você que não é inscrita ainda, muito obrigada também. Tchau, tchau. Tchau.